A grande esperança de nossa crença no Senhor se encontra em Sua vinda para nos arrebatar ao reino do céu. Que o caminho até o reino dos céus é de sofrimento, acompanhado de coerção, de tribulações. Parado! Todo mundo parado! No chão! E as escolas? Estão na linha de frente da educação para o partido. São zonas ateias. Se escolher adorar a Deus, teremos que demiti-Lo do emprego. Os humanos foram criados por Deus. Deveriam acreditar nele e adorar-Ele. É uma verdade inalterável. Você perdeu sua fonte de renda devido à crença no Senhor. Como vai se sustentar agora? Sai da frente! Dessa vez, estou determinado a prender vocês. Senhor, eu espero que volte logo e nos salve desse mundo sombrio. Deus Todo-Poderoso veio e expressou todas as verdades para purificar e salvar a humanidade, e faz a obra de julgamento dos últimos dias. Se o Senhor tivesse voltado, teria feito isso com muita glória enquanto descia sobre uma nuvem branca. Essas profecias mencionam que o Senhor voltará como vem o ladrão, a vinda do Filho do Homem e como Ele fala com as pessoas ao baterem em suas portas e assim por diante. Isso não mostra que quanto à volta do Senhor, além de sua descida pública sobre uma nuvem, Ele também voltará de formas secretas? Uma volta secreta? Após Deus descer em segredo e criar esse grupo de vencedores, Seu grande trabalho estará completo. Após isso, Ele irá descer sobre uma nuvem e aparecer para todas as pessoas e nações. Deus Todo-Poderoso diz que a volta de Jesus é uma grande salvação para aqueles que são capazes de aceitar a verdade, mas para aqueles que são incapazes de aceitar a verdade é um sinal de condenação. Eu nunca imaginei que o Senhor já tinha voltado e expressado Suas verdades fazendo a obra de julgamento nos últimos dias. Eu nunca busquei ou examinei isso, então acabei torcendo por Sua volta, mas, na verdade, negando ao Senhor, o rejeitando. O Senhor Jesus disse, As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Sua voz não se refere ao som da voz dEle, à verdade que Ele fala. Para buscar a aparição e a obra de Deus, Temos que buscar a verdade e buscar a voz de Deus. Amém! Vamos ler outras passagens agora. Escutem um pouco mais. Aqueles que esperaram muitos anos por mim. As palavras de Deus Todo-Poderoso são muito comoventes. Elas são a voz de Deus. Amém! Há dois mil anos, o Senhor Jesus disse, Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Amém! Amém! O Senhor já voltou. Nossa esperança de tantos anos como crentes no Senhor se tornaram realidade. Amém! 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 Amém!